Olá, sejam bem-vindos! Já deu para perceber que hoje vamos ter batata na história. Vai ser um gatô de batatas com espinafre, que é muito gostoso, é uma combinação excelente. Mas vou começar descascando esse monte de batata aqui com muito trabalho. Vamos lá! Ufa, serviço acabado! Agora vamos à parte mais rápida, que é cortar a batata com espessura igual aqui no mandolim. Aqui está um pouco grosso, eu vou até afinar um pouco mais. Esse mandolim é interessante porque ele é ajustável, eu posso ajustar a espessura do corte. Estou quase terminando já, aqui eu já estou colocando as fatias cortadas na panela com água e sal. Depois eu passo as medidas certinho, porque eu estou fazendo aqui com uma quantidade bem grande, mas eu vou passar uma proporção menor para vocês prepararem, porque eu estou fazendo um jantar para amanhã. Uma coisa interessante desse acessório é que tem essa peça aqui que permite você cortar a batata sem cortar os dedos no final. Agora eu vou levar as batatas ao fogo. Deve ter aqui mais ou menos 2,5 kg de batatas. Eu coloquei a água só até cobrir e coloquei uma colher de sopa de sal. E vai cozinhar por uns 10 minutos até amolecer a batata. Como ela está bem fininha, vai ser rápido. Começou a verver 10 minutos, acho que já é o suficiente, mas você pode testar com o garfo se você quiser conferir. Enquanto as batatas cozinham, eu já tenho aqui um maço e meio de espinafre, que já foi lavado. Coloquei um pouquinho de vinagre para dar uma leve assepsia. E agora eu já dei uma picada com a média luna para facilitar na hora de refogar. Eu vou refogar agora na manteiga com alho. Aqui eu tenho mais ou menos 3 colheres de manteiga e o equivalente a 3 dentes de alho já esmagados. Só esperar terminar de derreter a manteiga e colocar o espinafre. Agora é só deixar uns 5 minutos, remexendo de vez em quando. Vou colocar um meio limão pequeno, espremer um pouquinho aqui, para tirar um pouquinho daquela sensação que dá. Eu odeio essa. Quando você come o espinafre e parece que seu dente ficou sujo. Eu acho horrível, é a mesma sensação de comer um carqui que não está bem maduro. Mas o limão corta esse problema, elimina esse problema. Já está quase no ponto. Só esperar secar um pouquinho esse caldinho que o espinafre libera. Minha pessoal, agora é partir para a montagem. Eu coloquei aqui uma camada de batatas, coloquei um pouco de sal, pimenta do reino. E agora eu vou colocar essa camada e tentar esparar da melhor forma possível o espinafre. Aqui vai ser quase que um sanduíche de batatas com espinafre no meio. Mas não se preocupem, parece pouco espinafre. Mas ainda vai ser acrescentado leite com creme de leite, com noz moscada e um pouco de sal, que vai ajudar os sabores a se integrarem. Agora vai mais uma camada de batata e vamos completar com leite, com creme de leite. Coloquei toda a batata. Um pouco de sal e medo do reino, a gosto. E agora eu vou despejar essa mistura de leite com creme de leite. É uma mistura meio a meio. Aqui deve ter dado mais ou menos 250 ml de cada. Eu coloquei cerca de meia colher de chá de sal e um pouquinho de noz moscada. A ideia aqui é que o leite vai ajudar os ingredientes a se integrarem. Só até essa parte para não derramar, é claro. E agora eu vou cobrir com parmesão e levar ao forno. Então a gente foi ao forno por cerca de meia hora, com o parmesão ralado por cima. Veja como ficou douradinho. Está pronto para ir à mesa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.